Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é Novos Paradigmas para os Curadores. Ela foi dada em Atenas, Grécia, em 18 de setembro de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Orações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Então é difícil dizer adeus. Então eu não farei. A dinâmica das emoções é tão interessante. Alguns de vocês olharão de volta para este evento. E se lembrarão de como foi. Vocês tendem a afastá-lo. Colocá-lo em uma caixa de memórias passadas. Tiram fotos. Ocasionalmente você retira a caixa para poder ver as fotos. E em sua linha de tempo isso nunca poderia ser recriado. Mas, meus queridos, em nossa linha de tempo ainda está acontecendo. Toda vez que vocês pensam é real. Vocês estão de volta aqui. Eu gostaria de estender a mensagem desta manhã. É uma mensagem que vocês precisavam ouvir. E é especificamente para a Grécia. Especificamente para as velhas almas aqui. Aqueles que estão envolvidos em um trabalho esotérico. Eu quero dar um momento para celebrar o que está aqui. A história. A beleza. E tudo o que veio. A própria palavra esotérico é grega. O primeiro pensamento sobre o esoterismo é grego. Tudo o que agora é esotérico no planeta começou aqui. era discutido. Era avaliado. Era discutido. Poderíamos dizer que o maior contribuidor foi um homem em uma vila grega que viveu em um lugar que vocês agora chamam de Itália. No sul. Não era um filósofo. O que agora vocês chamam de Sicília ele era, na verdade, um xamã. Provavelmente foi um dos primeiros. E ele começou a reunir o relacionamento dos elementos do planeta. aqueles sobre os quais ainda são falados hoje. O primeiro pensamento intuitivo vindo dos gregos. A maioria dos ensinamentos que temos hoje em dia dos humanos envolvem muitas energias. Mas se vocês olharem para as raízes e as sementes elas vieram daqui. E, portanto, isso torna o que é esotérico muito antigo. Toda vez que vocês dizem a palavra te faz pensar sobre o quão antigos esses pensamentos podem ser. Eu vou dizer a vocês, meus queridos que os pensamentos e a mensagem de hoje poderão ser controversas. Vocês poderão não aceitar tudo o que eu direi a vocês. Mas o que eu quero dizer a vocês é sobre um velho esoterismo. E a verdade é que ele esteve aqui primeiro e que se as sementes de todo o esoterismo começou aqui, então vocês estão olhando para algo extremamente antigo e velho. sempre houve buscadores no planeta não necessariamente intelectuais. Houve grandes pensamentos espirituais por todo o mundo que não tem nada a ver com a Grécia. mas a própria palavra esotérico os pensamentos intencionais de pensar sobre a Terra, Deus, estavam aqui foram escritos e publicados para que a Terra pudesse analisar o que estava sendo dito. Isso é esotérico. Mas é antigo. Então, isso significa que estamos olhando para curadores, professores e aqueles com energias xamânicas que vieram disto olhando para centenas de anos. agora eu vou perguntar algo a vocês. Algum de vocês já sentiram que talvez tenham tido vidas passadas em seu próprio país? Talvez vocês sejam da linhagem do xamanismo? Talvez você retornou muito rápido, muito longe disso. e que você carrega com você essa linhagem? A resposta seria sim. E é sobre isso que eu quero falar. Em uma energia mais velha, o esoterismo era diferente, muito diferente. na verdade, foram os pensadores originais que identificaram a dualidade. O que vocês hoje chamam de energia escura. tinham nomes como sub-mundo. Os pensadores esotéricos logo perceberam que nem todos aceitariam o que eles estavam dizendo. o que eles estavam a ideia de como proteger a si mesmo destas energias. Havia a ideia de trabalhar com a energia negativa para que ela não interferisse. para que ela não interferisse com as energias chamânicas que estavam lá. E a dualidade tem sido muito antiga aqui. Ano após ano, geração após geração, e permaneceu a mesma. Então, muitos de vocês aqui herdaram o que eu vou chamar de as regras da velha energia e elas se tornaram parte de sua vida. Se tornaram parte de como vocês trabalham. na verdade com o que vocês estão fazendo. Isso está tão entranhado, é tão parte de vocês que vocês nem mesmo se dão conta do que estão fazendo. Meus queridos, nós dissemos que uma mudança está aqui. É uma mudança. é uma grande mudança de energia. Nós já dissemos antes como isto funciona. É tão difícil explicar coisas multidimensionais. Então, nós usamos a ideia de luz e escuridão. e nesta ideia nós dissemos a vocês que a luz está começando a emergir. Antes de 2012, se vocês olhassem uma balança de luz e escuridão, elas estavam, elas não eram iguais, não estavam em equilíbrio. A escuridão criou mais escuridão a consciência humana havia criado mais escuridão do que havia luz. E, portanto, qualquer um que estivesse trabalhando com energias xamânicas precisava combater a escuridão. Chame de como quiser. Energia negativa, coisas que não funcionavam apropriadamente. alguns até mesmo chamaram de um mal. Mas vocês estavam acostumados a brigar. E parecia que todas as vezes que você tentava acender sua luz, todas as vezes que você dava aquilo que são seus sentimentos, pensamentos intuitivos ou sua cura, vocês precisavam lidar com a escuridão. Por um tempo, vocês até mesmo precisaram fazer isso de forma escondida, no submundo. Vocês lembram desses dias, não é? Alguns de vocês participaram nisto. Precisava ser secreto. havia muitos que seriam opostos ao que você fazia. Pois quando você mostra luz em um lugar escuro, você tem magia. Ou coisas que pareciam ser inacreditáveis. Vocês tinham poderes que eles não compreendiam. Vocês precisavam manter isso escondido. até mesmo aquilo que é feito em segredo, no subsolo. Precisava limpar a escuridão antes mesmo de vocês começarem. Sempre esteve lá. Vocês se protegiam. Em qualquer momento que vocês começavam a mostrar a luz, haveria processos que vocês faziam para poder espalhar a luz e empurrar a escuridão. Gerações passaram. E a história se desenvolveu. E agora vocês estão fazendo isso de forma aberta, não de forma escondida. Mas vocês ainda precisam combater a escuridão? vocês desenvolveram processos muito, muito bons. Que foram testados para neutralizar a escuridão onde vocês estão. Para limpar a área onde vocês estão. Para se assegurarem de que nada disso vai interferir com sua cura, com sua leitura energética, qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Aquele que segura a tocha da luz. E vocês estão fazendo isso hoje. A precessão dos equinóxios no final de dezembro de 2012. foi como se vocês passassem um marcador. Foi quase como se tivesse um sinal que foi enviado. Um sinal que foi enviado para toda a galáxia. Ressonando pelo universo. de que esse planeta de livre-arbítrio tinha conseguido tudo então começou a mudar. Especialmente o equilíbrio entre luz e escuridão. Nós já demos essa informação tantas vezes. mas vocês precisavam ouvir aqui porque as sementes do esoterismo criaram paradigmas muito velhos que vocês nem mesmo se dão conta. Antes de eu começar vocês não concordariam de forma lógica se a escuridão fosse removida por ela mesma e a luz estivesse vencendo porque então vocês passariam por processos de limpeza de algo que já não está mais lá. E você diria sim, mas eu sinto ainda está aqui então isso realmente tem duas partes uma esotérica e outra lógica. Eu estou dizendo a vocês que o equilíbrio entre luz e escuridão nesse planeta mudou e que aquilo que era negativo e poderoso está agora fugindo da luz. é tão óbvio nós dissemos há anos atrás que a escuridão então se tornaria medrosa de sua própria existência que vocês veriam a baixa consciência vir para a superfície logo depois da mudança lutando por sua vida e é isso que vocês têm nesse planeta isso tem apenas alguns anos vocês têm situações que nunca viram antes baseado em um equilíbrio entre luz e escuridão que está começando a mudar trabalhadores da luz vocês carregam tanta luz agora onde quer que vocês caminham vocês afastam a escuridão só por estar numa sala vocês estão vencendo a batalha esta é a nova energia e no entanto vocês estão limpando a escuridão vocês estão passando pelos protocolos vocês estão protegendo-se mesmo das várias formas como vocês fazem já o que vocês podem ver que mudou Ryan, você está dizendo que a escuridão não é mais a mesma sim Ryan, você está dizendo que nós não precisamos mais ter esse tipo de proteção sim Ryan, você está dizendo que nós não precisamos iniciar um processo de cura com purificação fazer o trabalho purificar fazer o trabalho purificar de novo sim eu estou dizendo que agora vocês estão vocês estão começando todas as suas sessões sem purificação nenhuma sua própria presença já limpou a área a primeira vez na história humana a luz está vencendo e vocês estão carregando eu não posso usar as palavras que eu gostaria porque elas estão em linguagem de luz uma quantidade impressionante de energia está em seu mercabá está começando a brilhar com luz propósito com paixão onde quer que você caminha a escuridão é afastada mas crime eu ainda sinto que está lá eu estou limpando estou sentindo o movimento eu estou prestes a dar a vocês uma premissa eu quero que vocês ouçam é o que vocês ouviram recentemente se você esperar a escuridão ela estará lá você está ouvindo isso o curador o que você vai fazer é limpar e se proteger você está lutando com a escuridão para estar limpo então ela vai ela vai aparecer como sempre aconteceu porque você está investido nessa limpeza essa é uma criação consciente da escuridão eu disse que vocês não gostariam disso esse é o poder da consciência humana que é muito real a forma como vocês abordam as coisas a forma como vocês pensam a respeito cria a realidade disto em uma atmosfera de incrível luz e beleza você prepara todos os instrumentos da limpeza você está esperando a escuridão lá e as energias negativas chegarão no horário certo para você se você não acredita em mim eu convidarei você a fazer algo da próxima vez que você abordar o trabalho de luz que você faz eu quero que você diga em voz alta eu sou a luz eu sou magnífico nenhuma escuridão pode existir com a minha luz aqui segure sua mão você pode fazer isto e ouça então a escuridão sair correndo você pode ouvir o assobio conforme ela corre de você ela não pode permanecer lá com você lá mas ela existe aqui porque as sementes são antigas e o hábito da proteção e da limpeza ainda está aqui percebe é uma energia muito nova uma energia que foi predita pelos antigos está com você se você quer ir para o próximo passo em sua cura em suas práticas intuitivas xamã ouça você estará paralisado na velha energia a menos que você deixe sua luz brilhar ouviu? e assim é não é? não é? não é? Obrigado.